Você é louca, vai dar por cima a explotar Ele diz que não sabe pintar Mas fala o sério, no papel reto Estou sem tempo pra te aturar Bote pra casa, mulher mal amada Os seus cortes de cabos se fechar Não adianta de chorar no ouvido Ameaçar que vai voltar a se drogar O teu mundo já foi perdido Num mundo que não dá mais pra voltar Você é louca, vai dar por cima a explotar Não se fumenta, não tem como explicar Jogando baixo, golpes insensatos Estou sem tempo pra te aturar Se contradecendo nas próprias mentiras Gastando saldo só pra te brigar Sabendo que eu não vou escutar jamais Ameaçar que vai voltar a se drogar Amém.